Eu já falei, eu preciso dormir uns 3 dias seguidos pra poder melhorar essa minha cara de sono aqui Desculpa nada, você estava comendo chocolate e não queria falar Caraca, mano, eu queria tanto, 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 tanto chocolate agora Eu tô sem chocolate aqui, legado, para de graça Alguém manda uma caixa de souffler pra mim, por favor, de Natal? Eu ia ficar tão feliz se chegasse uma caixa de souffler aqui em casa Escrito assim, ó, do seu inscrito tal tal, Meg Nossa, mano, eu ia chorar, sério Tá calor, mas tá suave, eu tô de meia Eu fico de meio o dia inteiro antes de deixar, meu Deus, é tão bom ficar de meia Panetone eu não gosto, porque tem aquelas frutinhas lá Meu irmão, as frutinhas que é o bagulho do negócio, cara O negócio do bagulho, as frutinhas, você tá achando ruim, sério? Ô, legado A frutinha que é bom, cara É da frutinha que nós gosta, não é mesmo? É das frutinhas que nós gosta, cara Eu amo as frutinhas, sério Pode dizer Pode dizer Pode dizer Eu nem fiz Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minha letra Gente, desculpa, o meu ficou muito complexo, olha isso Não, eu consegui fazer mais ou menos ali Olha o meu, olha o meu Não deu tempo, não dá tempo Desculpa, gente, é muita coisa As frutinhas de qualquer que tá meio errada ali Não, não, tá de boa, importante É lembrar o formato ali Daniel foi mais fácil Boa tarde, Elcio Olha o meu Olha o meu Cara O Tog ficou certinho, mano O meu ficou errado Olha o meu O meu fez uma divisão ali na porta O da Meg, o da Meg veio pra mim Eu quase não consegui fazer Ai, Daniel O tempo vai diminuindo, né Que eu tava percebendo É, pra redesenhar É mais, mais rápido Ah, Tog Ficou igual Ficou gêmeo O Tog O do Daniel escorregou O do Daniel escorregou Ficou igual os dois, cara Eu não aguento o desenho dela errando Quando o Daniel é muito igual, cara Ah, não Que feiura Não, não, não Ficou feio Eu não sei o que eu faço Gente, vocês vão saber o que é isso aqui Eu nem sei o que é isso aqui que eu tô fazendo O que é isso aqui que eu tô fazendo Pera, eu vou fazer assim, ó Melhor Aí Uma orelha de estudo, não é mesmo, galera? Uma orelha de estudo sobre o negócio que você quer fazer Oh, que fofinho, galera Muito fofo, curo Isso aqui parece um coisa Ai, vocês vão me xingar Ficou muito complexo E lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós E lá vamos nós Ai, não, não Ah, não Não Mano, não deu tempo de fazer aquilo ali não, véi Sério, mano Tem que ser rápido, mano Desculpa, gente Ficou muito complexo Ficou bonitinho Ai, que gracia, cara Sério Esse era o filho Não dá tempo, cara Espera, gente Espera Olha lá Desde o início Olha lá Ele era assim Foi ficando assim Ficando assim Ele foi O menino Ficou com fraqueza Ele foi ficando com fraqueza Tog Tô animinha nele Coitada Eu sabia que era do Daniel Eu sabia que era do Daniel Olha lá Olha Ficou igual, filho Olha, olha ainda Nem temos Ai, ai O apelido? Florentina Florentina Não, não Sem ser original Sem ser original Tiririca Dos seus? Dos seus? Porque é um Porque é um, é Jorge Jorge Oi, Jorge Chaxinho do pneu Jorge É o Trabalha lá com o Rogerinho Tá? Só pra Meg, qual a melhor forma De apagar seus inimigos? Usando a borracha de Deus Pega a borracha de Deus Vá apagando todos os inimigos De sua vida, senhor Amém Glória Pega a borracha de Deus Vá apagando os inimigos, senhor Vá apagando os inimigos, senhor Com a Com a Bala de borracha Ah, que bonitinho Quem fez o desenho aqui, cara Quem fez o desenho aqui, mano Ah, que bonitinho Não fui Se é bonito Não fui eu Não sei quem fui eu Não sei quem fui eu Tudo culpa do Jorge Jorge, aceita todo mundo lá O Ratão Fui lá levar a bicicleta Dei pra consertar Pegou o lexospirose do Jorge O cara não tá nem no chat Se é fulano O Jorge sabe que ele é da resenha Eu fiz o contrário Ah, ficou bonito Ficou da hora Ficou melhor com o meu Ficou melhor com o meu Quase que não deu tempo De fazer Nossa Eu na verdade não tenho Por mim eu tinha feito coração Mas não Não deu Até uma TV, mano Ficou assim Olha Ficou 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 Caraca Ficou 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 Ó Era isso aí Ó Ah Tá Consegui Vamos ver o que chegou pra mim O Fabinho Desei o colorir O Fabinho Precisava colorir Não Fazer Identicamente Ó O meu mouse Não A minha maçaneta Cô do outro lado Ficou Colocar um pouquinho De vida nesse bagulho Aqui Porque, né Difícil O meu não deu tempo Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Mas chega no final Não deu nenhum segundo Pra ele lá Não Não Não, mas Isso aqui Chegou Não deu nenhum segundo Ele já saiu pra mim Virou um risco E sumiu Eu tô achando que junto Eu quero ver Ó Ô, Alejandro Nossa, que ódio você, Alejandro Essa parte aqui Errou Errou Que ódio, Alejandro Que eu fiquei, sério Que ódio Que ódio Que ódio, Alejandro Caralho Claro que errou Não é mesmo Errou Nossa Gente, eu tenho um problema Eu tenho um problema de cor Era vermelho Eu coloquei preto Se eu sou o gás Que era um cogumelo Eu teria dedicado mais tempo Aí não deu tempo mesmo Nem consegui dar vida Esse bicho Meu Deus Não, sério Olha o que veio pra mim Olha o que veio pra mim Que lindo, Fabian Fabian? Ô, não chegou esse desenho pra mim não, gente? Oi, Donaça Oi, Donaça Olha só que palhaçada Tem detalhe, mano Olha o que veio a manhã 500 detalhes no bagulho, mano Eu fiz o bagulho certinho aqui no negócio O cara tá com o bobo, mano O cara tá com o bobo, mano O cara ganha-se pro desenho lá O cara tá com o bobo Fizeram uma bota Fizeram uma bota Uma batata com cabelo Vocês cagaram com o rolê, velho Pelo amor de Deus O espírito natalino Olha, mais um tiozão falando Espírito natalino Espera, eu tô passando mal Peraí Eu tenho um tempo Eu tenho um tempo pra fazer um desenho completo Espírito natalino Foi um diabo aqui agora Eu tô passando mal, cara Que sacanagem Não chegou esse desenho pra mim, não, gente? Não dá tempo Caraca, mano, não dá tempo É muito rápido Não sei porquê Chega no final, eu diminuo os minutos Fica menos Na verdade, eu tô passando mal, cara Salve, salve, Artória, tudo bem? Bem-vindo à live De novo? De novo? Ui, de novo? Caraca, mano Ai, ai Dois hamsters? Tem dois hamsters ali agora Ele procriou, né, mano? Procriou, tá ligado? Olha o que o Marcos falou Caralho, Marcos Desenha meu pai aí É só deixar em branco Meu Deus do céu Caralho Meu Deus, Marcos Ele é preto, né? Próximo dezembro Ele ainda fez Carinha de triste ainda Quando eu fui fazer Os pássaros Ele não deu tempo Ah, velho Qual a diferença do preto Pro amarelo, pirata? Sério? É que eu achei Que ia ficar mais bonito Ué? Nossa Nossa, velho Ah, vocês estão de brincadeira comigo Mano Como é que três nubes Viraram uma cara raivosa? Ficou bravo O bichinho Ficou bravo O do Fabinho Fabinho de Deus Ordem Ó, Fabinho Ficou bom, hein? O Fabinho adivinhou que era uma bandeira do Daniel, irmão Como assim, cara? No caso, tava escrito ordem Tá ligado? Adivinhei pela ordem Olha aqui a obra de arte Vai aparecer em live Tá louco, mano Não tem como dizer Olha a obra de arte Pelo amor de Deus O cara que deita, filho O cara deita Foi minha vingança Aí, ó Olha como é que eu fui Ai, que lindo Caraca Lindo Caramba Parece uma ameba, cara Dona durou o número quatro ali Dona durou o número quatro, cara Não, sem sacanagem Sem sacanagem Descreveram o que tá acontecendo Nesse lugar de que aqui hoje Exorne o tempo O tempo do tempo Eu tô passando mal, véi Sério Mano, que desgraça É essa que me mandaram Ai, ai Eu foquei comigo mesmo Eu foquei comigo mesmo aqui agora Caraca, mano Eu foquei comigo mesmo, cara Gente, o que que é isso aqui? Eu não consigo colocar o fundo É uma meia? Eu acho que isso aqui é uma meia Ai, que bonitinho, Ratão Eu fui fazer Que foda que isso não soubeu pra mim Você não ia fazer de mim, tá? Ai, mano Ado o Alejandro Ado o Alejandro Ficou melhor ainda Sabe o que que aconteceu ali? Eu achei ali Eu não coloquei o fundo preto Eu esqueci de botar o fundo preto Olha aí Ah, Daniel Só sei lá, Daniel Eu xinguei o Alejandro A toa, coitado Olha o meu Olha o meu Olha aí, olha aí, ó Ele se xingou, viu? Ai, meu Deus do céu Ela errou Meg, Meg Desculpa, Alejandro Ela disse que sabe o que que é Meu Deus do céu Estou falando Estou falando Estou falando Ah, não Fabinho Que zora O Fabinho Da glória de Deus Me and cry Pronto Caralho Eita, mano O toque fez o Banco Santander O símbolo do Santander Esse cara meteu o Banco Santander ali, mano Transformou um setup no Banco Santander Com fé, veio essa palhaçada pra mim Olha o Alejandro que veio pra mim, o Alejandro Caraca Um pinico Caraca Ela transformou Vem um pinico pra mim Num Banco Santander Caraca Olha a minha Olha a minha Ah, essa errei o detalhe Confesso que essa errei o detalhe Detalhe? Que detalhe ali que você errou Acho que na parte de cima É no calcanhar É, no calcanhar Ah, que bonitinho, Ratão Que isso, galera Que isso Ô, Ratão, engraçado Você desenhou uma tartaruga Eu sei que o tartaruga Essa semana, mano Do nada Ah, eu não lembro Teve uma conexão, hein Eu fiz da tartaruga Mas o resto eu não lembrei A minha aqui fez um castor A minha aqui fez um castor A minha aqui fez um castor Caraca Ela fez um castor? Que isso, Flavinho? Que isso aí, Flavinho? A tartaruga que virou cobra Parecendo uma barata Parecendo uma barata Pisaram nela Que ele é o sanguinho dela Que escorreu no chão Sabia que a gente já passou Pelo apocalipse Tudo explodiu Não tem mais nenhuma data Comemorativa A gente só sobrevive Nesse planeta Feliz Natal, gente Caraca Nossa Muito bom Legenda Adriana Zanotto